Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CBF anuncia a agenda de observações da Comissão Técnica da Seleção. Tite estará em Flamengo X Palmeiras, há poucos meses da Copa do Mundo de 2022. A CBF confirmou nesta terça-feira que a Comissão Técnica da Seleção Brasileira acompanhará diversas partidas em loco não só no Brasil, como também na Europa. O objetivo é estar perto de nomes que podem ser chamados nas próximas convocações. Treinador da Seleção, Tite estará nesta quarta-feira no Maracanã, para acompanhar o duelo entre Flamengo e Palmeiras. Em jogo adiantado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a bola rola às 19h30, de Brasília. O comandante será acompanhado por Bruno Baquete e Guilherme Passos. Mas veja a tabela e os jogos do Campeonato Brasileiro de 2022 no Velho Continente. A peregrinação começa nesta quarta-feira, no duelo entre Juventus e Fiorentina, pela Copa da Itália. Fábio Masseredgian e César Sampaio serão os representantes da CBF no confronto. Além dos dois, Kleber Xavier e Matheus Basti também assistirão jogos na Europa. Ao todo, serão nove jogos, em dez dias, e em três países. Ainda nesta segunda, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, confirmou que a seleção brasileira enfrentará Japão e Coreia do Sul em amistosos no mês de junho, na próxima data FIFA. Os jogos serão realizados na Ásia. Mas saiba quais são os 20 jogadores mais valiosos do duelo entre Flamengo e Palmeiras. Veja a agenda de observação de jogos da Comissão Técnica da Seleção. Inglaterra 23, 04, Manchester City x Watford, Fábio Masseredgian e César Sampaio 23, 04. Arsenal x Manchester United, Kleber Xavier e Matheus Basti 24, 04. Liverpool x Everton, Kleber Xavier e Matheus Basti 25, 04. Crystal Palace x Leeds United, Kleber Xavier e Matheus Basti 26, 04. Manchester City x Real Madrid, Kleber Xavier e Matheus Basti 27, 04. Liverpool x Villarreal, Fábio Masseredgian e César Sampaio 30, 04. Aston Villa x Norwich, Fábio Masseredgian e César Sampaio Itália 20, 04. Juventus x Fiorentina, Fábio Masseredgian e César Sampaio Holanda 30, 04. Ajax x Oli, Kleber Xavier e Matheus Basti Brasil 20, 04. Flamengo x Palmeiras, Tite, Bruno Baquete e Guilherme Passos 23, 04. Palmeiras x Corinthians, Bruno Baquete 23, 04. Fluminense x Internacional, Guilherme Passos e Tomás Araújo 03, 05. América Mineiro x Atlético Mineiro, Guilherme Passos e Tomás Araújo.